Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim Criativo. Que tal criar belos enfeites para decorar o seu quintal? Se você tem na sua casa sóbrias de construções, utensílios domésticos, partes, pneus, tudo é válido quando o assunto é dar cada novo seu jardim. Se você está em busca de inspirações, com certeza vai encontrar uma seleção de ideias repleta de criatividade para você poder replicar. Aproveite, conte logo aqui embaixo nos comentários qual dessas sugestões mais lhe agrada, viu? Então aproveite para se inspirar. Aproveite, conte logo aqui embaixo nos comentários. Aproveite, conte logo aqui embaixo nos comentários. E aí? Espero que você tenha gostado dessas sugestões, viu? Aguardo por você no próximo vídeo. Com certeza ela também terá muitas ideias criativas para você se inspirar. Então, te espero lá. Tchau!